Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é uma receitinha. Eu venho andando a reparar que vocês adoraram realmente o último vídeo que eu trouxe de receitinha. O último não, o último foi o moço de esclato, mas o penúltimo penso eu que foi uma receita daquelas caseirinhas à vovó, não é? De bolinho, um bolo de limão, super fácil e simples de fazer. Eu reparei que vocês gostaram muito desse tipo de receitas. Então, hoje para não ser diferente, uma vez que eu estou de volta aqui aos vídeos, eu trouxe-vos um bolinho, um bolinho também super simples de fazer, mas desta vez de laranja, também um bolinho receita caseirinha, muito, muito bom gente. E este não leva ovos, é verdade gente, este bolo não leva ovos. No entanto, se és novo aqui no canal, aproveita para te subscrever aqui em baixo e já agora ativar o sininho para receberes todas as notificações sempre que existir um vídeo novo aqui no canal. E sem mais demoras, e já agora não te esqueças também de avaliar o vídeo e deixar aí o teu like. E sem mais demoras, bora lá para a nossa receitinha de bolo de laranja. Os ingredientes para este bolo são 1 e meia chábena de açúcar, eu utilizei só uma. 1 colher de sobremesa de fermento. 3 chábenas de farinha. 1 terço de chábena de óleo. E chábena e meia de sumo de laranja. Natural. Agora vamos à preparação, é muito simples gente. Numa bacia, eu comecei por juntar os secos, a farinha, o açúcar e o fermento. E misturei tudo. Eu não peneirei, mas se vocês quiserem, podem peneirar. E realmente não é, acaba por ficar melhor. Mas com tudo assim dá super certo. Quando já está tudo bem misturadinho, os secos todos, bem assim como está a mostrar aí no vídeo, Começamos por juntar os líquidos. E não existe ordem nenhuma específica. Eu comecei, por exemplo, pelo óleo. Depois comecei aos pouquinhos por deitar o sumo, mas o que importa é que fique tudo homogéneo. Homogénio. Após cinco anos. Eu comcei aos pouquinhos. Eu comcei aos pouquinhos. Eu comcei aos pouquinhos. E eu comcei aos pouquinhos. Com tudo é de salientar que devemos ter o forno a 180 graus já aquecido e uma forma também usei com aquelas forminhas médias de buraquinho untada com margarina ou óleo, como quiserem, e farinha. Vem ali a minha forminha bem untadinha e agora vai ao forno a 180 graus por mais ou menos 35 minutos. Mas nada como fazer o testinho do palito. Se caso também quiserem mais cozidinha, deixar mais um pouquinho, menos cozido, menos tempo. Fica também ao critério de cada um. Para mim 35 minutos foi o suficiente. E este é o resultado final. Nosso bolinho sem ovo. Super fofo, completamente delicioso. As crianças adoraram e nós também. Ele foi logo muito, muito bom, como podem comprovar no vídeo. E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal se caso não forem subscritos e de avaliar o vídeo. Tchau, beijos!